Eu me arrependo Não rasgo as vestes Mas meu coração Há um pecado Que me consome Quero confessar Eu falhei, Senhor Eu errei, Senhor Mas estou aqui Abre, ó Senhor Os meus lábios Quero confessar Meu choro Vem da alma Vem me abraçar Ah, papai És fiel Pra me perdoar Tu és o grande amor Tu és o próprio amor Eu sei que tu não vais me abandonar Tu vais me alcançar Se eu abrir Meu coração Tu és o próprio amor Tu és o próprio amor Eu sei que tu não vais me abandonar Tu és o próprio amor 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 Eu sei que tu não vais me abandonar Tu és o próprio amor 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 Manto, manto, manto De arrependimento Manto, manto Levanta as suas mãos aos céus E profetiza isso Manto, manto, manto De arrependimento Matou, manto, manto De arrependimento Manto, manto, manto De arrependimento Manto, manto De arrependimento Tu és o próprio amor Tu és o próprio amor Eu sei que tu não vai me abandonar Tu vai me abandonar Tu vai me alcançar E eu abrir meu coração Meu coração Aleluia Aleluia Aleluia